Aqui, deixa eu chamar o boy, deixa eu chamar o boy É, deixa eu segurar o cartão A casa do... Celular, olha só gente, primeiramente Primeiramente, meus parabéns a todas as mulheres desse Brasil lindo Primeiramente minha mãe que tá lá em Brasília, rapaz Tá vendo nós aqui, ó, do menino, do boy Meus parabéns, e olha só, você que tá pensando em comprar celular Você mulher que tá me assistindo nesse momento Vai na casa do celular, tem um desconto especial pra você que é mulher, tá bom? E ó, a nossa loja tá trazendo pra você os melhores aparelhos Tudo com descontos e batíveis, tá bom? Olha só, o K41S da LG Esse daqui é bonitão, viu, bichão? Quatro câmeras traseiras, né? Ah, moleque, esse aqui é um bitolão, né? Máquina, viu? Olha, esse aqui tá com... Tá um preço bom, né? Precisa dizer preço, não é só ir lá na loja lá Vai na nossa loja, você vai ter o... Faz o cartão na hora... Eita, desculpa, desculpa, desculpa Faz o cartão na hora Faz o cartão na hora E... Cinco minutinhos Faz o seu cartão, passa o seu cartão, tá bom? Cinco minutos, vai ganhar o desconto Vai levar o seu aparelho parcelado em dez vezes, seis juros E gente, além de tudo isso Se quiser tomar um drink com a gente, fica à vontade O atendimento VIP da casa do celular E você pode mandar sua mensagem Qual é o Zapper, ali? Vai onde? Olha ali o telefone ali Liga, meia pra cá Eita, 991-66-8794 Eu disse 991-66-8794 Você manda sua mensagem Liga pra nós, fala com nós Fala com a Renale, tá bom? Você vai... Renale Manda sua mensagem, olha só Tem também o Zenfone, esse ASUS Zenfone aqui Tá sensacional Em cinco minutos você sai com um telefone desse na hora Sai com esse, tá bom E ó, a gente tá com a promoção de combo na casa do celular Você vai levar o seu smartphone Vai levar a proteção E além de tudo isso, ainda leva um fone de ouvido original Tudo no pacote, tá bom? Em dez vezes sem juros É só passar o cartão Isso mesmo Fez o seu cartão, cinco minutinhos Faz o seu cartão na casa do celular E sai com o telefone na hora Onde é que fica a casa do celular? A casa do celular fica na rua Parque Solão de Lucena 261 de frente à Lagoa Pertinho de você Quero ver você lá Aproveitando, economizando Se dando muitíssimo bem com a gente Segura o cartão Bora, Rai Tem que fazer o meu lá Esse aqui é o boy da casa do celular Já segue lá no Instagram, tá bom? Arroba o boy do celular Tamo junto Bora, agora dá o dancinho Rai, ó Eu sou o... Ó, quem roda é você Ele deu uma ensacada, não foi? É, hoje a gente vem do jeito diferente Ele deu uma ensacada no... Né? Ó, a gente...